Olá pessoal, aqui em Fala André Sugai. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês mais um tutorial que eu estou recuperando lá do Tutorais Photoshop, que é um tutorial ensinando a criar esses raios aqui ó, saindo do sol. É um tutorial super simples, não é um efeito super rebuscado, mas ele é bem interessante porque mexe com vários filtros aí combinados e vou mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem acessar o tutorial lá do Tutorais Photoshop, o link está aí na descrição do vídeo. E esse aqui é mais um tutorial que eu recuperei e como eu disse para vocês antes, acabei perdendo todas as imagens dos tutoriais lá do Tutorais Photoshop. Eu estou recuperando um por um e aí eu estou aproveitando para regravar e fazer uma versão utilizando o Photoshop em português, português, porque lá no Tutorais Photoshop eu utilizei o Photoshop em inglês. Então eu vou utilizar o Photoshop em português aqui, então se você quiser, se você estiver utilizando o Photoshop português, pode acompanhar aqui pelo vídeo. E aí o resultado final é esse aqui que vocês estão vendo, se vocês quiserem utilizar a mesma imagem, o link também está aí na descrição do vídeo. Vou abrir aqui o painel de camadas para vocês verem, vou deletar essa camada aqui, essa aqui é a imagem original. E aí para a gente outra coisa que a gente vai fazer, é lógico, abrir a imagem. Então a gente entra aqui em arquivo, abrir, seleciona a imagem que a gente vai utilizar, clica em abrir novamente e aí vai ficar dessa maneira aqui. E depois a gente entra aqui no painel de camadas. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em visualizar, aliás, em janela e depois camadas. Acabei errando aqui. E aí a gente cria uma nova camada. Para criar uma nova camada, a gente clica aqui no botão de criar nova camada. A gente vai selecionar aqui a ferramenta de laço poligonal. Se você não encontrar essa ferramenta aqui na barra de ferramentas do seu Photoshop, é só clicar, deixar o botão pressionado e aí vai aparecer aqui as três ferramentas da família laço. A gente vai utilizar a ferramenta laço poligonal. Vou fechar aqui o painel de camadas, mas como vocês podem ver, eu estou com a camada nova selecionada. E aí vou criar aqui a área onde eu queira criar os raios de sol aí. Então, vou fazer aqui, ó. Fiz uma seleção, como vocês estão vendo, aqui vai aparecer os raios que eu quero inserir. Vou selecionar aqui a cor de primeiro plano, vou deixar aqui em branco, ó. Vou clicar em ok. Vou clicar no ícone aqui da ferramenta lata de tinta para selecionar e vou clicar aqui dentro da seleção para preencher com branco. Agora vou pressionar Ctrl D para desabilitar a seleção ou Cmd D no Mac. E a gente vai entrar em filtro, distorção. A gente vai escolher a opção ondulação. Aqui em ondulação, você pode clicar no botãozinho de menos, que aqui você tem um preview para você ver como que vai ficar depois do efeito aplicado. Então, a gente vai arrastar a ondulação, a intensidade aqui para o máximo. O tamanho aqui eu vou colocar em grande e vou clicar em ok. Como vocês viram aqui, ó. Mudou bastante o formato aqui do elemento que a gente criou. E agora a gente vai entrar aqui em filtro, desfoque e a gente vai escolher a opção desfoque radial. Agora uma coisa interessante aqui, a gente sabe que o sol ele está nesse canto superior direito aqui da minha imagem. Então, a gente vai dar um clique aqui, ó. A gente vai arrastar o centro do desfoque para cá. E agora a gente vai escolher a opção zoom. E vamos colocar aqui em máximo. E a intensidade, vou colocar no máximo também. Vou jogar aqui, que aqui é o sol e aí é como se fosse os raios vindo para cá. Então, vamos clicar aqui em ok. E agora a gente vai aguardar que o Photoshop aplique o efeito. Como vocês viram, ele acabou de aplicar e a gente tem esse efeito aqui como se fosse uma iluminação, uns raios aqui, ó, vindo para cá. Então, fica bem legal aí em composições e montagens que vocês estejam fazendo. Se vocês quiserem criar aí um efeito aí de uma iluminação saindo das nuvens ou algo que esteja sendo iluminado ou coisa desse tipo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do tutorial. Se vocês curtiram, por favor, deixem aquele joinha, comentem embaixo. E se esse tutorial aqui for muito útil para vocês, não esqueçam de clicar no botãozinho de valeu para ajudar nosso canal aí a se manter aqui no ar. E se você não tiver inscrito aqui no canal ainda e quiser se inscrever, é só clicar no botãozinho vermelho que tem aí logo abaixo. E não se esquece de clicar também no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos, porque aqui no canal tem vídeo novo todos os dias. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.